Pessoal, oi! Tudo bem? Bom, eu decidi aqui hoje chamar meu grande amigo, o doutor Carlos Eduardo, que é candidato a deputado estadual aqui pelo Partido Novo. E por que trazer? O doutor Carlos Eduardo é médico, cirurgião, oncologista do Inca. E vocês sabem que a pauta sobre saúde é extremamente importante. Não é uma pauta que eu domino, mas eu posso contar, eu tenho a felicidade de contar com pessoas como ele, que podem agregar nessa pauta. Então, o meu objetivo de fazer essa pequena entrevista com ele é conversarmos especificamente sobre isso em nível federal. E aí eu conto com a ajuda do doutor Carlos para me dizer, a nível federal, quais são as soluções e quais são os problemas, em especial, que a gente tem que precisam ser resolvidos. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado, Maurício, pela oportunidade de estar aqui conversando com seus telespectadores, ou com as pessoas que colocam no seu canal, como eu, inclusive. E a situação da saúde é muito complexa. Comparando com a oncologia, eu acho que a gente está em uma situação de doença avançada. Então, assim, a gente precisa realmente de um remédio que talvez seja amargo, que talvez caia o cabelo, mas que é necessário para poder lá na frente a gente ter um sucesso nisso. A EMB, a Associação Médica Brasileira, tem uma pauta e busca, para a qual até convido você, que pessoas sejam comprometidas com a saúde e com as pautas da Associação Médica Brasileira. Principalmente, as mais principais pautas é a retirada da ingerência política do serviço público, criação de uma carreira médica, uma carreira de Estado, onde a pessoa se dedique àquilo e comece desde a ponta e subindo. Se quiser ser chefe de serviço, ele vai ter que cumprir determinadas metas e méritos, para poder alcançar chefe de serviço. Se mais de uma pessoa quiser alcançar e ser chefe, ele vai ter que fazer uma prova, com critérios objetivos, e assim a pessoa vai subindo. E não chega de paraquedas indicadas por um político, eventualmente, que nem o caso mais claro que a gente pode conversar abertamente aqui, que é o caso que aquele deputado pediu, exigiu, que foi que ele determinasse a diretoria do INTO, e a diretoria do INTO, algumas vezes depois, foi presa pela Lava Jato com uma fraude de 1,1 milhão de reais. Então, assim, isso está em tudo que é jornal, a gente já sabe como é que funciona, e é mais uma das notícias que a gente fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto, para poder se entrar nesse mundo político. que é o que me fez fazer isso, e que você também já tem a sua vida tranquila, não precisava estar passando por isso, essa indignação acontecendo por insistência e por tantas notícias ruins. Então, a criação de faculdade, ninguém é contra, obviamente, criações de boas faculdades de medicina, a gente quer que seja um produto mais médico, não entenda como uma reserva de mercado. Só que as faculdades de medicina têm que ser bem estruturadas, tem que ter professor, tem que ter hospital universitário, e você tem que ter material para a pessoa poder efetivamente fazer um bom treinamento. E você nunca vai estimular uma pessoa, por exemplo, não adianta você botar uma faculdade, um semiárido só, é importante ter essa faculdade lá, a gente realmente já tem crescido. Mas se você não tiver um programa que estimule essa pessoa para ficar lá, ela vai se formar no semiárido e ele vai vir da plantão de São Paulo. Então, assim, você tem que ter uma maneira com que a pessoa comece no interior e conforme ele for crescendo na carreira, ele vai tendo passo a passo, vai subindo. Outra coisa, também não adianta você criar uma carreira e fazer com a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, um médico ganhar dois mil reais bruto, bruto, para poder dar plantão 24 horas no Getúlio Vargas, por exemplo, atendendo baleado esfaqueado no meio de uma favela violenta. Então, a pessoa não vai. Aí depois você vai dizer, não, não tem médico. O médico tem, só não tem médico maluco, que vai querer trabalhar por dois mil reais para poder tomar tiro no meio de uma favela. Então, assim, eles abrem um concurso, colocou o concurso por salário viu, as pessoas não se inscrevem, Aí, como não se inscrevem, eles dizem, abriu o concurso, o prefeito mal intencionado, abriu o concurso e ninguém se inscreveu, então vou ter que contratar uma OAS. Aí, quando contrata a OAS, a OAS é fora da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai lá, faz um contrato grande com a OAS, diz que vai ter que pagar, o Orça lá vai pagar 12, 15 mil reais para a OAS por fato com o médico, só que na mão do médico, chega em torno de 6, 7 mil reais. Então, pergunta, onde é que vai parar essa diferença desse dinheiro? Imposto? Parte imposto, é verdade, mas não é só isso, a gente não tem como dar números e provas aqui, mas no mínimo, esquisito, isso é. Se a gente tem, se o Estado tem dinheiro, se a cidade tem dinheiro para contratar uma OAS pagando tanto para o médico, por que não faz então um plano de carreira decente e contrata o médico com critérios objetivos? Nem que crie um novo plano de carreira, um plano de carreira onde um bom profissional, ou seja, tenha mérito e seja premiado, e o mal profissional tenha mais facilidade de ser desligado. O que as pessoas têm que entender, quando falo da estabilidade de serviço público, é que a estabilidade de serviço público é exclusivamente para demissão sem justa causa. Então, por exemplo, se o médico fizer uma bobagem, ou então, se não for bom médico, ou comparecer ao trabalho, ou cumprir as tarefas que vão ser designadas nessa nova carreira, ele, obviamente, pode ser desligado. Assim como aquele também que tem feito trabalho, opera muito mais do que o outro, ele tem que ser beneficiado. O salário pode ser fracionado de acordo com a produtividade. A gente não quer que a pessoa, os bons funcionários de todos que eu conheço, eu, inclusive, querem que a carreira funcione, que as pessoas sejam valorizadas. Assim como querem também, não ter que ficar cobrindo o cargo horário de outros profissionais que recebem o mesmo salário e não comparecem ao serviço, claro. Nenhum de nós quer isso. Então, é isso que tem que mudar. E começa mudando, tirando a ingerência política do serviço público, isso é uma chaga geral, e indicando especificamente pessoas que tenham uma experiência no ponto e que tenham algum lado do país. Lógico que o bom cirurgião nem sempre vai ser um bom gestor, assim como nem sempre um bom gestor vai ser um bom cirurgião. Mas é possível que isso seja feito de uma maneira que as pessoas que queiram evoluir para a gestão evoluam para a gestão e que as pessoas que queiram ficar na ponta fiquem na ponta. Então, é só uma questão de escrever bem isso aí e ter vontade política para fazer efetivamente. Você vê que isso é muito interessante porque a gente tem rodado pelo Estado para conversar com muitas pessoas e há uma reclamação geral sobre uma suposta falta de médicos nas UPAs. Suposta não, eu até acredito que essa falta de médicos existe, mas quando a gente conversa com o cara que está inserido nessa realidade, a gente começa a entender os motivos da falta. Profissionais existem. O próprio Doutor Carlos estava me falando sobre a questão da quantidade de faculdades de medicina que nós temos. Hoje o Brasil, infelizmente, como eu disse, não é que seja contra as faculdades, mas contra a qualidade das faculdades. Foi que criou várias faculdades de medicina sem ter toda a infraestrutura necessária para poder dar o ensino. Então hoje a gente conseguiu ultrapassar até a Índia em relação ao número de faculdades de medicina. A gente tem muito mais que os Estados Unidos e agora a gente estava atrás só da Índia, agora nem mediciano recebeu o informe passando da Índia. E aqui passamos da Índia e infelizmente a gente não tem a estrutura necessária nessas faculdades para formar uma médica de qualidade. Isso a gente vê muito claramente, Maurício, porque não teve o Fernando Mais Médico. Então a gente vê aquela situação, toda aquela gravação do Ministério da Saúde, também foi para o jornal, que a gente pode falar diretamente que isso aconteceu, que vieram pessoas, nem é médicos eram, porque a formação de médico em Cuba, que dizem que é espetacular, não é uma formação boa no Brasil. Tanto que o Ministro da Saúde tirou a necessidade de validação do diploma dele. Então o cara fez lá um cursinho de medicina em Cuba de 4 anos, medicina básica que eles têm lá, são dois tipos de medicina que tem lá em Cuba, e veio para cá e não precisou de validação, que foi validado automaticamente pelo Ministério da Saúde. Olha gente, vocês são excelentes médicos, o que tem que fazer prova? Eu fiz um monte de prova na minha vida. Fiz prova de exercício, fiz prova de doutorado, fiz prova de mestrado, por que o médico de medicina não pode fazer prova e conhece o básico da medicina, que é um prova que chama revalida? Não é possível que um médico, que a gente comece a aceitar qualquer um, dizendo que é médico. E agora as pessoas começaram a fazer prova na faculdade, nos países em torno do Brasil, e vêm para cá com validação automática. Eu acho que todo médico, tanto fora do Brasil, quanto dentro do Brasil, assim que eu tenho na faculdade, tem que provar essa competência. Quem você gostaria de dividir? Se você bater com o carro e chegar no hospital público, quem você gostaria que ele te operasse? É um cara que tem uma boa formação? Sim, claro. Por que a gente está sempre dando a política de saúde para as pessoas que não entendem nada do assunto? Por que o político indica uma pseudo-indicação técnica de alguém que não tem formação ou que não viveu desde a ponta? Perfeito. Então, assim, o que eu digo sempre é assim, não adianta a gente eleger o que qualquer para poder fazer política de saúde. A gente tem que eleger uma pessoa que entenda o mínimo disso. A mesma coisa que a gente, quando foi fazer o processo seletivo, teve que estudar coisas que eram de conhecimento para mim, de direito constitucional, de direito tributário, em relação dos poderes. Mas eu tinha que ter o conhecimento mínimo para poder ser candidato a alguma coisa. não é uma maneira que eu vou sempre escolher o médico mais bem sucedido para poder, se eu puder escolher o médico para poder me operar, eu vou sempre tentar escolher o médico que tem o melhor nome do mercado, que é mais bem sucedido, para você ter mais chance de dar certo a sua cirurgia. Lógico que tem um médico que é tão bom, às vezes, mas não tem nome ainda porque está começando. Mas isso a gente sempre prefere o melhor para a gente. E é o que a gente tem que dar também para a população. E esse acesso a gente tem que trabalhar. Às vezes o cara da ponta, o médico da ponta, que tenta fazer fazer um diagnóstico decente, mas ele não consegue fazer uma tomografia, não consegue fazer uma biópsia, não consegue fazer um exame de endoscopia. Aí ele fica naquela fila para poder entrar na doença, na sensação, para conseguir fazer dois, três, quatro meses. Depois, mais um, dois, três meses para poder sair o resultado da patologia. Se for, por exemplo, a neoplasia maligra, no câncer, ele não tem como esperar isso aqui. Tem até uma lei dos 60 dias, que é muito bonito, é uma lei espetacular. Só que na caneta não resolve tudo. Não adianta você fazer uma lei que vai mandar que você faça tudo em 60 dias, mas você não tem estrutura para poder cumprir aquela lei. É uma lei, acaba sendo uma lei bonita, mas que baixa a efetividade. Então, assim, a própria regulação, a gente vê aqui a situação do Rio de Janeiro com aquele que eu falo para a máster, que existem favorecimentos e isso não pode acontecer. Não tem por que uma pessoa te ligar e falar, doutor, pelo amor de Deus, dá para você conseguir encaixar esse paciente em algum lugar? Não tem. Isso tem que chegar, isso tem que ser automático, tem que estar na internet, que nem você quando marca a pistoria no teu carro. Se você chegar lá, tem um resultado, funciona. E você, quando o médico tiver um suspeito diagnóstico, você, você vai ter que ter uma condição de fazer os exames que ele precisa fazer. Você vai fazer um exame de qualquer jeito, mas, exames com indicação clínica precisa, do médico bem formado, você tem que ter acesso a esses exames. Então, Deus me livre, você como a hernia, você pode esperar mais tempo. Aí você com o tumor no estômago, não dá para você ficar esperando o seu filho. Claro. Não é que a hernia é menos importante que o tumor no estômago. São gravidades diferentes e tem temporizações diferentes. Eu sei ver. Bom, eu queria aqui agradecer demais do teu carro, vocês veem a qualidade técnica do quadro que a gente tem dentro do Partido do Muro. Mais um candidato que fica à disposição. Eu vou colocar aqui todas as indicações dos canais dele para que você possa ter acesso e ver e escolher o seu candidato a deputado estadual. Quero agradecer demais pela tua presença e você ver que com soluções que são, entre aspas, simples, a gente consegue gerar um grande resultado, um grande potencial dentro da nossa saúde pública que precisa de tanta atenção. Doutor, muito obrigado. Prazer enorme. Obrigado. Só para lembrar, para escolher seu médico do novo, diga 33. 30-0-33. É isso aí. E eu, deputado federal, 30-33. Um grande abraço. Oi, pessoal. Aqui é o Carlos Eduardo. Eu sou cirurgião-oncologista, trabalho no Instituto Nacional do Câncer e resolvi transformar a minha indignação em ação. Sou candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, número 30-0-33. Venha comigo transformar o Rio.